As equipes nossas recebem a informação que indivíduos estavam trazendo drogas entre a região de Anápolis e Nerópolis. Foi quando as equipes aí, de acordo com as informações passadas, nós conseguimos pela GO222, entre Nerópolis e Anápolis, localizar esses indivíduos. Eles aí, o Loares, eles não se entregaram, eles empreenderam em fuga. Logo após a abordagem ainda reagiram, né, efetuando disparo contra as equipes policiais. E a equipe de Rotam não teve outra saída aí, a não ser revidar essa justa agressão aí. Dois indivíduos foram alvejados no local, o Loares. O carro era furtado? Qual a origem do carro? Não escutei, o Loares. Esse carro era roubado? Como é que era? Sim, o Loares, dois indivíduos foram alvejados. O veículo aí, trato de produto de roubo, ele foi roubado lá na cidade de Águas Lindas, no dia 11, né, já estava com a placa alterada. Junto com esses indivíduos foram também apreendidos duas armas de fogo, duas pistolas, uma calibre 9mm e outra calibre 380. Então isso daí demonstra o poder de bélico desses indivíduos. E além de ser apreendido 15kg de maconha, aproximadamente mais uns 5kg, mais 1kg de cocaína, além de balança de precisão, tudo no interior desse veículo. Olha aí, parabéns aos policiais da Rotam. O Major Brian, que é subcomandante, vai trazendo informação para a gente. Duas operações que resultaram na apreensão de muita droga, menos bandidos em circulação, menos drogas em circulação, e isso a sociedade tem que realmente agradecer. Major, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho. Loares, nós que agradecemos, e a polícia militar, através do batalhão de Rotam, continua firme contra esses indivíduos. Vamos trazer sempre a tranquilidade para o nosso povo de Goiás.